Fá, 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 Fá! Vá, rapaziada! Fá, 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 Fá! Fá, Fá, Fá! O primeiro dia de trabalho foi de muito trabalho. A gente, pela manhã, já foi direto para o campo, começou a conhecer a maneira do Fernando Diniz trabalhar. Fizemos a primeira parte já com bola, mas com uma ênfase maior na parte física, um trabalho comandado pela equipe da preparação física. Em seguida, o Fernando já comandou um trabalho tentando inserir alguns conceitos da maneira que ele entende, da maneira que ele quer que a equipe funcione. Então, os jogadores até foram surpreendidos na parte da manhã, já achando que iriam ficar de tênis, fazer algum trabalho físico sem bola, mas não, o trabalho foi todo realizado no campo, no gramado. Na parte da tarde, fizemos algumas outras avaliações e fizemos um trabalho neuromuscular aqui dentro da nossa academia. Então, ficamos aqui na parte interna da estrutura aqui do CT. Fiquei na minha casa, isso também é foda. Fiquei na minha casa, isso também é foda. Nossa primeira semana de trabalho aqui na pré-temporada 2019, ela vai alternar alguns trabalhos no campo, com bola, e alguns trabalhos internamente aqui. Trabalhos neuromusculares, trabalhos preventivos, algumas avaliações físicas, enfim. A gente vai procurar dar ênfase no volume e na intensidade de alguns treinamentos, mas sempre alternando e fazendo com que os jogadores tenham já esse contato bem inicial com a bola. Para eles, em função da nossa pré-temporada ser uma pré-temporada muito curta, a gente já de início, já botar eles em contato com a bola.